Na beira da estrada eu posso pegar e pular e tocar o serviço Ok, então vamos ajudar, porque o primeiro que é finigoso fica parado na beira da estrada Então, carro de apoio, vou pedir a colaboração de todos Nos PC's, parem os carros longe da mesa, lá para não tumultuar a mesa também Tem alguns PC's que estão apertados, para o carro um pouquinho longe 27, Arthur Nogueira É isso aí, acho que não chega nem a guarda Eu acho Cadê a pista? Quilômetro 100 Muito bem Estou indo aos trancos e baratas Estou me arrastando, não estou de controle nenhum, porque estou sem força Não sei o que aconteceu, comecei bem Pois caí, caí, agora estou bem zoado, vamos ver se não fosse controle, que é uma luz Estou pensando, vou até enxergar Veio aí, quilômetro 128 Estou indo aos trancos e controle E... ... ... ... ... ... Passando mal Já vomitei ... ... ... ... ... ... ... Vamos que vamos Olha o tambão aí, do caminho da fé É isso aí, fala aí o que você está achando aí, Wilson Está... Estava tenso, agora está bom, velho Agora eu estou... Porra, agora eu estou me sentindo melhor, velho Agora eu estou acelerado, velho Agora o bicho vai pegar nesse 120 aqui, velho Vixe, agora noturno é da hora, hein Curtiu agora, né Passou o sol, né, velho Agora vai Da giz, aí, porra Oi Toma piscite, velho Tirava pra caralho Procurei, vou pegar aqui, velho Trezentos quilômetros sofrido Tá aqui Ô, Lambra Chegamos nessa porra, caralho Chegamos, graças a Deus Pô, Bora, pousada a Oca Pousada a Oca Passou 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 É naquela rua, naquela outra rua? É, naquela rua Ah, erramos Foi mal aí, velho Foi mal aí, velho Não, aí é direita Essa é a primeira direita, né Beleza Obrigado, hein Acabou E aí Nossa, Deus